Dia do evento. Participe do Colóquio do Museu Pedagógico de 6 a 8 de novembro na UESB, Campos de Vitória da Turquia. Ele está certificado no dia de novembro. Ele está certificado no dia de novembro. Ele está certificado no dia de novembro. Mas você está certificado no dia de novembro.